Essa aqui é a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar, quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso não te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Minho Music, o restaurado de Subaúma vai Já que você não quer sair com muita história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de sofrer Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda estou fazendo Ainda estou fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Eu te chutei quando arrebatava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Fala que é pra te buscar Eu tento Foi balde Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Fala que é pra te buscar Fala que é pra te buscar Não há poucos Olha a gente nessa cama Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camar soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmar suado Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco 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 Pode mentir pra geral Porque a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabelismo de cor E sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Minho Music, o restaurado de Subaúna Bahia Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que não tá a passo Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que não tá a passo Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral, que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que não tá a passo Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que não tá a passo Pode ser ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que não tá a passo Pode ser ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que não tá a passo Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Me manda um sinal pra ser que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Nenhum music, o restaurado de Subaúma Bahia E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Música Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça? Pra tocar no palidão e no seu coração Bora, tá deslessa? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, você de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você de namorado, é nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Minho Music O estourado de sua uma banha Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Bora, bora Naxo, ferinha Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar no celular Se tu for beber Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eu sei que saudade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Ou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Eu nunca vou dar salvador, tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Pra tu gostar mais de mim Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te ver aqui pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde